Sabe, Melo, eu tô feliz que finalmente tu trouxeste o bicho-papão do comunismo pro debate. E eu quero que os senhores e as senhoras em casa comparem as nossas experiências. Por quê? O meu partido governa o Maranhão. Pegou o Maranhão destruído, Melo, pelo teu partido, pelo PMDB do Sarney. Lá, as escolas eram de barro. E o governador do meu partido, do Partido Comunista do Brasil, foi o único governador do Brasil que superou o Leonel Brizola no número de escolas construídas. Lá, nós tivemos o maior crescimento econômico do Nordeste. E foi o Estado que mais gerou empregos durante a pandemia. Um negócio pra abrir no Maranhão leva seis horas. Foi difícil, Melo, recuperar depois do estrago que o MDB do Sarney, o teu partido, fez. Mas nós estamos conseguindo. Finalmente, trouxeram o bicho-papão pro debate. Eles querem assustar o senhor porque tem muitos interesses no acordão da prefeitura. Não caia nesse papo. Não caia no papo do carro de som que passa mentindo na sua rua.